Música Milhares de pessoas atenderam a convocação da oposição e foram às ruas protestar contra o governo da Venezuela. Em meio aos protestos violentos que deixaram três mortos na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro classificou as manifestações contra o governo como tentativas de golpe de Estado. O presidente norte-americano Barack Obama condenou a prisão do líder da oposição da Venezuela, ou um dos líderes, Leopoldo Lopes. O dia no país foi marcado por manifestações. Nas últimas semanas, fomos metralhados com notícias da Venezuela. O nosso vizinho, que até alguns anos atrás era um mero desconhecido, nos últimos 15 anos ganhou protagonismo na região. A Venezuela, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, sempre teve governos que seguiam a cartilha estadunidense. A chegada de Chávez ao poder mudou esse rumo. Em poucos anos, o país foi declarado pela ONU território livre de analfabetismo, possui um sistema público de saúde de qualidade consolidado e ainda, de acordo com a ONU, é o menos desigual da América Latina. O povo reconheceu essas conquistas e o chavismo ganhou 18 das 19 eleições realizadas nesse período. Então, o que está por trás das manifestações de oposição? Quem é Leopoldo Lopes? Por que faltam alimentos na Venezuela? Você vai ver agora o que a Globo e a CNN não querem mostrar. A oposição reclama da falta de alimentos, das prateleiras vazias e das enormes filas que se formam para comprar determinados produtos. Os chamados acaparamentos são uma política das empresas distribuidoras, que fazem os alimentos desaparecerem no meio do caminho entre os produtores e os consumidores finais. Estamos preocupados por ver que a planta está funcionando 100%, a produção, segundo palavras textuales do gerente, que está fazendo a produção normalmente e ao 100%, e tendo agora, na visita, que nos encontramos 200 toneladas de harina precocida e que na rua não há harina precocida. Então, nos parece bem estranho esta parte. Nós vamos tomar as acções que sejam necessárias para que o nosso povo tenha a harina precocida e que conte com essa harina precocida. Em recentes vistorias, foram encontradas guardadas em depósitos milhares de toneladas de açúcar, azeite, leite, entre outros produtos que fazem parte da cesta básica. Agora, o país enfrenta um novo problema, a fuga de alimentos para a Colômbia. Os batiaqueiros, como ficaram conhecidos esses contrabandistas, cruzam a fronteira e, no país vizinho, vendem pelas ruas e bem mais caro os produtos que faltam nas prateleiras venezuelanas. Mas qual é o objetivo das empresas distribuidoras quando retiram de mercado produtos tão importantes para o dia a dia do povo venezuelano? A burguesia venezuelana tem utilizado esta política justamente para gerar o descontentamento da população, responsabilizando o governo pelo desabastecimento. Mas a população já viu esse filme antes. A mesma tática foi usada durante o boicote petroleiro em 2002, logo após a tentativa de golpe de Estado contra o presidente Chávez. Por isso, agora é o momento de que o governo seja mais duro com a burguesia e com a burocracia que estão por trás disso. Madrid! 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 Madrid